Estamos aqui em Stansford, para mais um casamento. Eu acabei de ficar sabendo que na primeira mesa, em frente ao palco, tem uma freira apavorada porque eu estava usando essa camisa para passar o som. Imagina quando ela vê as minhas tatuagens. Como você pode ver, é uma cidade, uma cidade não, como chama isso, uma vila, muito bela. Vou mostrar a vila para vocês. Ali é o final da vila. Rock and Roll.